Música Toda hora, cada instante, cada minuto e cada segundo Chego, chego, representando cada momento e cada obstáculo Toda hora, cada instante, cada minuto e cada segundo Chego, chego, representando cada momento e cada obstáculo Oh, tá pensando que nós é o quê? Oh, bate de frente com nós aí Seu fome é da vacilão, tu fica logo no chão Sem pé e sem piedade, tu vira logo balão Nós ando de beca trajado, seu vacilão E todo dia, toda hora, disposição Eu sigo firme e forte e tão na simpatia Soltando a melodia, tomando o isque do bom Toda hora, cada instante, cada minuto e cada segundo Chego, chego, representando cada momento e cada obstáculo Toda hora, cada instante, cada minuto e cada segundo Chego, chego, representando cada momento e cada obstáculo Elas falam que sou bom e tô representando Chego lido, se clonado e eu tô metrajado Querem que este falam, falam, não movem o dedo Ainda quer vir falar que meu corre é furado Sigo forte, tô na loura, vindo meio louco Infelizmente não sabe o que eu percefado Viro meu cordão de sequer é banho de ouro Só no kit tem o valor quase de um carro Eu firme na fusão, caneta e papel é meu porte legal Canetando as melhores, só colas top Felada, puta tá passando, é mal Empilhando notes, elas se empolgam Meu corre tá forte e se tenta animal Cede cedo e nós tem a fumaça também Ela fica do zen empinando no grau Toda hora, cada instante, cada minuto e cada segundo Chego, chego, representando cada momento e cada obstáculo Toda hora, cada instante, cada minuto e cada segundo Chego, chego, representando cada momento e cada obstáculo Toda hora, cada instante, cada minuto e cada segundo Chego, chego, representando cada momento e cada obstáculo Toda hora, na distante, cada minuto e cada segundo Chego, chego, representando cada momento e cada obstáculo Contando as notas de cem É o louco da C.O. Aracazubiz, que golaço